Eu sou Xavier Pires, sou engenheiro alimentar, trabalho na Inovisa, na área de comunicação digital de conhecimento. Desde que estou na Inovisa, tenho desenvolvido atividades relacionadas com o vídeo, ou seja, é gerar uma transferência de conhecimento através do mundo digital, que é, pelos vistos, é o futuro, e em que a nossa área ainda não está bem desenvolvida. As atividades que estão inseridas, eu gosto principalmente da comunicação com as pessoas, da interação. Neste momento estou no Agrofood, também na parte da comunicação, e estou num novo projeto como coordenador que é o RuralMov. É um concurso que pretende selecionar os 30 melhores projetos a nível nacional, no âmbito da medida 1.1.1 do PRODER e temos como objetivo dar visibilidade aos projetos do nosso setor. Eu acho que o potencial impacto da atividade que exerço é, basicamente, conseguir chegar às pessoas de uma forma mais envolvente e mais criativa, mais inovadora. Eu acho que é um concurso que é um projeto 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 que é